SEÇÃO 2ª DEM INVESTIDURA Artigo 14. A investidura em cargo em comissão, integrante do Grupo 1º. Direção e assessoramentos superiores, das, ocorrerá com a posse, em cargo de provimento efetivo, do Grupo 3º. Cargos profissionais, com exercício. Em ambos os casos, iniciar-se-á, dentro do prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. § 1º. Mediante requerimento do interessado e ocorrendo motivo relevante, o prazo para investidura poderá ser prorrogado ou revalidado, a critério da administração, em até 60 dias, contados do término do prazo de que trata este artigo. § 2º. Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse ou o exercício não se verificar nos prazos estabelecidos. Artigo 15. São requisitos para posse, além dos enumerados nos itens 1 a 3, do § 3º, do Artigo 8º. § 1º. Habilitação em exame de sanidade físico-mental realizado exclusivamente por órgão oficial do Estado. § 2º. Declaração de bens. § 3º. Bom procedimento, comprovado por atestado de antecedentes expedido por órgão de identificação do Estado do domicílio do candidato à investidura ou mediante informação, em processo, ratificada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública. § 4º. Declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego, na administração direta ou indireta de qualquer esfera de poder público, ou se percebe proventos de inatividade. § 5º. Atendimento às condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos. § 1º. Quando o funcionário efetivo for provido em cargo em comissão, não se exigirá comprovação dos requisitos de que trata este artigo, exceto os indicados nos incisos 2º. e incisos § 2º. Quando o provimento recair em inativo, este atenderá às exigências do artigo, além do requisito estabelecido no item 2, do § 3º, do artigo 8º. Artigo 16. Da posse se lavrará termo do qual constará compromisso de fiel cumprimento dos deveres da função pública, e se consignará a apresentação de declaração de bens do impulsado, incluídos os do seu cônjuge, se for o caso. Parágrafo único. Os termos de posse, acompanhados das respectivas declarações de bens, deverão ser encaminhados, dentro de 48 horas, à Secretaria de Estado de Administração, ressalvados os relativos às autarquias. Artigo 17. São competentes para dar posse. I. O Governador, aos Secretários de Estado e demais autoridades que lhes sejam diretamente subordinadas. II. Os Secretários de Estado, aos ocupantes de cargo em comissão no âmbito das respectivas secretarias, inclusive aos dirigentes de autarquias a estas vinculadas. III. O Chefe do Gabinete Militar, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Justiça, aos ocupantes de cargo em comissão no âmbito dos respectivos órgãos. II. Os Secretários de Estado, aos ocupantes de cargo em comissão no âmbito dos respectivos IV. Os Dirigentes de Autarquias, aos ocupantes de cargo em comissão das respectivas entidades. Artigo 18. São requisitos para o exercício os mesmos estabelecidos para a posse, bem como a prestação de fiança, quando a natureza da função o exigir. Parágrafo único. A comprovação dos requisitos a que se referem os itens 1 e 3, do parágrafo 3º, do art. 8º, e o inciso 3º, do art. 15, não será exigida nos casos de reintegração e aproveitamento. Artigo 19. É competente para dar exercício ao Secretário de Estado de Administração, quando se tratar de investidura em cargos de provimento efetivo. Artigo 20. A competência para dar posse e exercício poderá ser objeto de delegação. Artigo 20. A competência para dar tomourites? Artigo 21. A competência para dar tomou desarrollo!